Música Hora de Laft aqui no programa Gente, assim, ó Quando eu entrei aqui Eu vi essa composição aqui Feita pela Lia Que sabe tudo E achei maravilhosa Lia, é impressionante como a gente pode brincar Exatamente Com as coisas e elas não precisam ser exatamente iguais, não é? Com certeza Aqui a gente tem, por exemplo, o suplá preto Uma toalha com uma estampa tropical Com verde e cinza E a gente acabou brincando um pouquinho com as cores A louça tem azul, vermelho Então, na verdade, a gente tem que testar Tem que experimentar, não é? Ver que no fim fica bastante bom Existe alguma regra ou não? Tu tem que ter algumas cores Que façam um contraponto Que sejam na mesma família Por exemplo, eu tenho verde aqui E tenho verde aqui E tenho leve toque de verde no prato Quer dizer, bem sutil Claro Mas a gente consegue ir fazendo essa Eles conversam entre filhos Exatamente Lia, essa questão dos trilhos Eles são perfeitos pra substituir aquela toalha grande? Com certeza Não é? Porque se a gente quiser usar num jantar Por exemplo, eu vou colocar num espaço de servir Eu posso colocar o trilho pra colocar os pratos Que as pessoas irem servindo E posso usar suplácio Do jantar americano Né? Uma mesa longa Você não quer usar aquele toalhão Quer fazer uma coisa mais descontraída Também Posso colocar no centro o trilho E na volta trabalhar com suplácio Inclusive de cores diferentes Como a gente tá fazendo aqui, ó Fazer uma mesa um pouco mais divertida Aqui nessa composição a gente fez com o preto E fez com o branco Com acabamentos diferentes E é impressionante assim como ela ficou Tu não percebe por que que tá tão linda Mas é justamente isso É elegante E fica divertida A gente misturando um pouquinho Tem uma mesa um pouco mais autêntica Vamos mostrar um pouquinho mais de trilho Não, olha esse aqui de abacaxi Aqui também é uma outra amostra De como as coisas podem se misturar Esse aqui bem verão, né? Bem tropical Com o preto, o verde, o amarelo E a gente colocou com as coisas prateadas Né? E mesmo assim ficou harmônico Deu uma alegria, deu um colorido Então daqui a pouco eu quero pegar Aquele cantinho da casa, né? Claro Dar uma carinha de verão Deixar o... Um dia que eu quero receber os amigos Deixar um pouquinho mais charmoso Sim Eu posso usar, né? Desse artifício do trilho Que são coisas assim Que tem muitas outras estampas, não é? Com certeza Temos diversas outras estampas Tanto trilhos, toalhas, suplás Que aí dá aquele chave pra gente receber bem em casa Tudo aquilo assim, ó Que dá uma bossa na casa É O que a gente tem, não é? Vamos falar dos gardens? Vamos falar dos gardens Essa semana todos os gardens da loja Que tem vários lindos Que são peças que a gente usa bastante Que pode colocar em qualquer lugar da casa também Estão com 30% de custo 30%? 30% Gente, eu não desconto E os puffs também Essa semana Porque a gente tá recebendo Então todas essas peças de apoio Exatamente Elas estão com desconto Estão com desconto Os puffs e os gardens Sim E gente, assim, ó Só pra dar uma dica pra vocês Eu já estive olhando Os gardens aqui da Loft Tem um preço Muito bom Infinitamente melhor Do que das outras lojas de decoração Com 30% de desconto Uma maravilha Pra levar mesmo Pra levar mesmo Nós queremos convidar Todo mundo pra vir aqui na Loft Que fica na Marilã Com as esquinas Com a 24 de outubro A Loft que tem esta loja Tem o café lá atrás E ainda tem o deck aqui do lado Que é maravilhoso Com o almocinho, ó Todos os dias Super caseiro, não é? Super delicioso Todo mundo aqui